O Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que dá bamboleio Que faz gingar o Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil pra mim Pra mim Oh, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei condo no congado Brasil, Brasil Houve essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede E aonde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que dá bamboleio Que faz gingar o Brasil Do meu amor Dar de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Tira a mãe preta do cerrado O seu vestido O seu vestido rendado O seu vestido rendado São cedo Tira a mãe preta do cerrado O -, é esse overwhelmed A grande crise É o meu Brasil É o meu Brasil brasileiro Terra de Samy Bandeiro Brasil Pra mim Pra mim Dias! Brasil Pra mim Brasil 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 Pra mim Pra mim Nanananananae 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 Meu Brasil, meu Brasil Oh, meu Brasil brasileiro Brasileiro, brasileiro Oh, meu Brasil brasileiro Obrigado por assistir